E aí Vão vontade, Julian Você quiser Eu tava embaixo da minha mesa aqui fazendo não sei o que, velho É estranho, eu não queria falar nada não, velho Quando eu joguei? Quando eu joguei? Ele tava... Ai, eu zumbi Muito bom, galera, muito bom Esse tá tagado, tá tagado, pode confiar, pode confiar que tá tagado Não fui não Oh O que é isso? Ele vem Bora, 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 bora Vai, vai, pica ela Ah, sacanagem, cara Olha os cara, velho Olha os cara, velho Olha os cara, aí começou já Puxando bem aonde, cara Tá maluco, cara Olha os cara, olha os cara Olha lá, ia ser perfeito a cara, olha lá Olha a merda, olha a merda Ah não, vão tomar no porro, vai se foder todo mundo Aí já azedou o pistol já Azedou o caldo Junio, José, Junio, José, José, Junio Olha a flecha aí, toma Nossa, fechou a boa Vou olhar escuro Tem dois kits, depois do banana essas porra aí Ah não tem escuro não, né? Junio, José, Junio Compramos, compramos O time é esse, velho Não, não, eu to bem eagle Não, não, não O pessoal joga na B, joga na B Caralho, entendeu? Um MF Meio no tapete rápido Meio rápido, meio rápido Também foi o HS Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Meio com o meu, meio com o meu dois Eu tenho, eu tenho você Nossa, mas eu tô pulando Ah, esse é colete Mais um nip, dois nip Eu jogo o tapete então, mano Tava com saudade fácil Voltamos, voltamos Falei de coração agora, falei de coração Voltamos Tô lá com o meio Tô sem granado aqui, mano Tô cego, mano Pode dar, casa Eita Apagado um É, bicho pega Tem outro vindo Vindo, dois bananas vindo Tá, vou pedir Certo Pode dar, pode dar Tira bem Tira tudo, tô de mira meio Não passaram a smoke Eles pararam na minha smoke Tira perto ainda Tira o caixão É, meio, meio, meio Bangou meio, tô cego mano Vem um bug meio aqui, pode limpar, pode limpar aí, cuidado. Smoke a longa só, Augusto, nem mola a árvore, mano, mola pra ser atrasadinho e smola o teu pé. Flashbang out! Drive fire! Flashbang! Vamos lá com a merda, vamos lá com a merda. Comeu, Augusto, atrás, atrás! Aí eu te dou o de, né? Ah, meu, velho. Foi, eu tava cê! Valeu, valeu. Passou a já? Assis isso! O Flash 3D precisa já, calma aí. Beleza, vamos esperar esse smoke aqui. Tá pronto? Vamos ganhar. Tem que ir perto, mano. Tá agado um, fonte. Vocês vão ficar bolados no smoke da banana, né? Beleza, você quer esperança? Tem banho pra sair? Não. Espera, espera, espera. Olha aí. Bate um banana. Um banana, um banana. Escuro, escuro, escuro. Escuro, escuro, escuro. Bate um banana. Escuro, clear. Bate todo escuro. Bate todo escuro. Espera aí, eu estou em smoke. Ai, piscina, piscina. Meu Deus. Rapaz do céu, é uma confusão. O cara do... Ah, o cara do escuro estava morto? Não, não tinha ninguém nem corpo. Eu acho que... Eu nem corpo morto. Escute só, escute só, que esse som é gostoso. Ai, rapaz do céu. Calma aí, vamos conversar, velho. Opa, eu admirei o MF. Ai, meu Deus. Estou comendo, comendo, caiu. Morto, morto. Morto, morto. Vira o tapete agora, Augusto. Vamos de novo, vamos de novo. Mano, eu acho que é todo mundo do B1. É todo mundo do B1. Ai, meu Deus. Pode girar o Augusto, pode confiar. Ai, meu Deus. Passou, passou a casa, passou a piscina já. Passou o Vão, né? Dei do Bob, é B, é B. Chegante. Ai, mano, que confusão. Eu tenho uma molotov ainda. Eu tenho uma molotov ainda. Tem fonte, fonte. Eu tenho uma molotov ainda. Posso molotovar tripla de hoje a frente. Tá tripla. Calma, eu molotovar tripla. Me sigo em cima do TBT. 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 Tripla morto. Deu do TBT. 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 Ah, eu tenho que cuidar, galera. H2 é TBT, não é? Caralho. Pô, casal. Ficou mudito em jogar depois. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Que jeito. Diego, rapaz. Vai lá, pô. Vai, passa pulando aí. Ai, ai. É no meio já, policial. Vai lá, pô. Vai lá. Fica tranquilo. Vou aqui. Vai flechar e vai comer aqui. Tô esperando flash. As look dele ficou ruim, mano. Tô esperando flash. Tô de boa, tô de boa. Tô de boa. Tô de boa. Tô perto do meio. 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 Tô perto do granada, José. Aprendeu usar granada muito bem, véi. Tá vendo? É. Gostante de ver, véi. Abri um, abri um carro. Dois. Dois carros, dois carros. Tão ruim. Ai, demorei pra matar o primeiro, véi. José, limpa aí o campanário. Aham. E volta, e volta. Peguei um carro, rapaz. Vem aqui comigo, vem tudo comigo. Nossa. Chegou bem aqui. Tá ruim, tá ruim. Passei que eu vi esse passo. Fica no escondido. Excelente. Tô no quebrado aqui. Tô de strafe no nip. Tô esmocado a boca no meu nome. Acabou, gente. Dá uma olhada aqui. Não é muito ou não, pode estar na escada. Tem um nip comigo. Beleza. Tem um nip aí. Tem bug pra mim no Xuxa? Tem. Deixa eu deixar só. Espera aí. Nip, ele me combina. É dois, areia. Os dois. Os dois, os dois. Me fudia. Ou não. Toma. Tem um flashzinho pra picar meio já já? Espera os Hs. Espera os Hs. Espera os Hs e pica meio. Calma. Ele vai comer meio rápido. Pode fazer, pode fazer. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Nada, nada. Cuidado do B1, cuidado do B1. Se liga B1 aí. Vou girar B1 já. Demorou, demorou. 30. O Zé é junto, o Zé é junto. Opa, tem um carro. Playing down smoke. Pode pôr na terra pra ela. Dá um boost. Dá um boost. Dá um boost. É B1, resto. Dá entrada com flash. Eu não vou nem smocar, não. Vai fazer outro. Vai tomar uma play. Meia 1. Ele tá fazendo só barulho. Acho que vai ser B1 isso aqui. Rolou leitura, guys. Rolou, molou. Rolou debaixo do turbo. Nossa, rolou leitura, guys. Pode vir o 5B. Pode te tacar a B, velho. Que isso, que isso, que isso. Colocou o nip, vai ser aqui, cara. Elástico, confio em vocês, velho. Dá uma casa pra me xeretar. Pode nipar, pode nipar, recuei aí. Peguei, Xuxa. Ai, voltei muito sério. Peguei um no... Mais um no tapete. Já girei, velho. Tapete morter. O pau tá comendo lá, velho. Mais tapete, mais tapete. Tapete, Xuxa, tapete. Ah, de água, né? Vai, velho. O retaque é nosso, retaque é nosso, irmão. Tem um cara miado já, mano. Lindo o bomb, tá? Picari, picari, picari. Default, default. Fechar uma bomba no voando. Ficar no meio aí, cara. Tem um cara miado, uma bomba na... Um dos olhos. Pegar na central. Pode fechar, cara. Esmogar ele, esmogar ele. Esmogar ele. Entrar um bomba. Xuxa, xuxa. Clica, clica no seu quadro, consegue? Tá, deixa a miada, deixa a miada, acho. Fugirão, fugirão. Aham, não acho. Nice! Ajudou muito ali. Rapaz, vem meio lá. Devorou, devorou. Usa granada, hein, José? Hã? Não vê nada do boxe meio aí, cara. Cara, vou falar, vou falar o time, vou falar o time. Devorei. Tem caminho, né? Pica, pica, menino, pica. Aqui, spy, acaso eu voltei, crava. Ah, tá bom. Só esboca, só esboca. Esboca, esboca. Devorou. Tá bom, casuão. Comendo base! Ai, jazé, doa demais, jalei. Vem, pô, deixa eu pegar. Cheguei, peguei o W, peguei o W. Ah, tô chegando. Vai ter 3D de novo. Mole tripla, e xa, ainda não. Cal, relaxa, relaxa, segura, segura, segura. Vou esboca a banana, molotava a tripla depois, eu cravo o tripla, mas a gente vai tirando espaço, calma. Volotava a tripla, volotava o tripla, voloto lá. Pestrui, mole. Crava, crava comigo, crava comigo. Passou pra direita. Cal, 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 segura, segura, cal, 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 cal. Vou esboca a banana, vou bagar uma agora, vou bagar uma, vou esboca depois. Vou pegar uma, vou picar. Clica, clica, clica no defuso, clica no defuso, clica no defuso. Cadê a bomba, bud? Ai, meu Deus, cadê a bomba. Que isso? O que você tá fazendo, meu rapaz? Beleza, beleza. Que isso, mano? B de bom retake, bora, bora. Você vai ficar, casa? Vou jogar a flag de novo, sei lá, vela. Você vai ficar lá, o flash. Demorou MF, hein, mano. Demorou. 42, relaxa, 42, você vai picar. Você vai picar. MF, mano. Já morreu, Jesus, velho. MF abriu, nem tava se aguentando. Não, se você tiver. Molou. É o capanário. Exalti, que fez. Não, um strafezinho, né, meu garoto. Mais um atrás do muro. C4 tá na B. Dois, 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 dois. Boa, casa? Mais um, mais um, mais um. Vou botar o C4. O outro cara vai vir pelo meio. Tá. Eu vou... Pode ficar tranquilo, não, bem é meu, bem é meu. Não, 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 tá de boa. Pode ficar tranquilo, pode ficar sem. Casão, tenta jogar retake B1 em sobreviver, tá? Não, 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 não gasta molotov, Augusto. Tá. Nossa B é sólida, velho. Colocar. A gente vai rolar pela minha parte, já que é igual. Que é isso, Marcelo? Meio. Ah, 20, 20, 20. Entendi. Dois, meio. Um, dois, 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 Augusto. Molto a fute, molto a fute. Cego dos olhos. Beleza, general. Abre nela, mestre. Volto, volto, volto. Cuidado no Nip, você diga Nip, pode Nipar. Nip é meu. Vira o Xuxa. É B, é B. É B. Augusto, tem Flash e H ainda. Nossa, cagou. Um tomou no pé, guys. É B, os dois lá. Passou já. Passou os dois? Cuidado a 3D. Sim. Você diga a 3D, você diga a 3D. Um tomou o pé, um tomou o pé. Augusto, não volta. Cala ele, cala ele. Quem é o Flash? Essa daí doeu. A gente tem bastante granada, calma. Segura. O que você sente de granada aí? H&E e Flash. Ah, eu pego o base. Comeu o Smough. Ele voltou. Vem comigo, vem comigo. Vou passar pulando, vem comigo, tá? Pronto, pronto. Pronto. Foi. Mano, eu acho que ele é o pézinho. I'm defusing the bomb. Boa. Eu pego o pézinho, sim. Vamos pro base, não. Vamos pro base. Fica jogada, eu fico só a golfe. Obrigado, jura, jura, jura. De nada. Ah, vou fechar. Ah, vou fechar. Eu vou fechar, eu vou fechar. Ah, foda-se. Ah, eu me fudei. Dois. Me escutou demais. Eu vou te explicar. Tem demais. Relax. Ah, vai, mano. Não reclamo. Não é 42. Já aprendi. É só eu estrepa só e pega a formação. Já vou bugar agora. Já vou bugar agora. Tem um sim! Agora, agora. Eu vou mula a campa. Não, 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 não. Deu um lag na esquerda lá, cara. Você não pode entrar, não pode entrar, ainda não pode entrar. Tem mais meu, ou não? Tinha um na caverna, mano. Eu matei um na árvore e tinha uma caverna. Jogaria, jogaria, jogaria. Um AK e um Krieg. Meio, meio com o meu, rápido. Dois xuxa, dois xuxa, mano. Eu tenho uma Bang, eu custo, abre. Aham. Ai, me cegou dos olhos. Dois xuxa, mano. Eu tenho, xuxa, eu tenho. Passou seu. Tá aqui ainda, no bocão. Bang, tô cego dos olhos. Também, mano. Passou pro default já. Mais um, mais um, mais um xuxa. Tira, tira. Excelente, Zé. Que isso aí, Zé. Vou ficar olhando pro chão, tá? Olha o tapete pra mim. É mano, eu tomei uma flecha no meio da testa, velho. Dei meio. Dei meio. Passou, passou um banana agora. Mais um banana, mais um banana atrasado. Ai, rolou leitura. Rolou leitura. Desmoke não, desmoke não. Deu desmoke, desmoke. Caverna, caverna útil. Ah, foda-se, velho. Ai. Nossa, o doido tá dentro. Acabou a bola. Ah, vou picar meio de novo. Oi? Vou picar meio de novo. Aham. Ah, tá roubando rápido. Ah, madia. C4, C4B. Gruda, gruda no catinho lá. Gruda no catinho aqui, Augusto. Vem cá, vem cá. Pode subir, pode subir. Perto, casa. Gruda no catinho da esquerda lá. Ah, e 10 de vida. Boa. Beleza, casão. Coisa linda. Desmokeu meio, mano. Meia, meia, meia. Relaxa, relaxa. Cheguei bem, tô aqui. Ah, tô poxeretar esse meio, velho. Eu vou, velho. Casão, eu tenho uma caixão. Não vi ninguém meio, não vi ninguém meio. Aqui, daqui, daqui. Tá lá, tá lá, tá lá. Ah, me matou pulando. Comeu, abriu. Não caiu. Não caiu. Tô aqui, tô ficando meio. Tapete. Olha o meio, olha o meio. Tapete. Passaram, passaram. Ah, uma correria. Nossa, mano. Que tirão, velho. Gamers aleatórios. Posso flechar um. E o sonho das 60 kills existe, hein? É o MF. Vou pegar o MF, seu. Vou pegar o MF, seu. Meio, meio. Vou pegar o MF pra você. Mais um, mais um. Rato, rato, rato. Um preso. Pode ter ido, pode ter ido, banana. Pode ter ido, banana. Pode ter ido, banana. Pode ter ido, banana. Pode ter ido, banana, já. Tá. Um de vida, mano. Um de vida. A esquerda do lado. Quando quiser. Tá. Ele só atira. Acho que não abriu, não. Botou o rato se pá, mano. Botou, botou. Peraí, que vai ver ele, vai ver ele, rato. Rato, rato, rato eu pego. Que isso, rapaz? Ah, ele pulou. Dois bananas, dois bananas, dois bananas. Dois bananas, dois bananas. Dois bananas. Ai, rato de novo. Tá mano na boca. Ele tava aberto, ia dar bom. Flash é meio quando eu pedi, Josué. Flash, flash. Rapaz, já tô até pensando o que vai acontecer aqui, véi. Oh, flash, flash, flash. Flash agora, já. Mais meio, dois meio, dois meio, comendo. Dois meio, comendo, dois meio, comendo. Mais um, mais um. Mais um meio, mais um meio, mano. Pra direitinho aqui, tá ligado? Tem no tapete. Tá aqui, subiu no barril. Boa. Meio, ok. MF talvez, MF talvez. Campo é B, Campo é B, Campo é B. Acabou o caralho, véi amor, eu tô indo. Nada. Já pulei, foda-se. Nada, Rato. Nossa. Botou no tapete escondido já, ele pode ter passado no tapete já, viu? Não, não, passou não. Tá dentro do tapete. Mudando. Tá aqui, tá aqui sim. Vem. Vem. Tá ali. Tô firmando, eu já fui pegar a info lá. Mais um casal aí. Responso aí. Tomou um atirar aí, mano. Boa, mano. Mais um xuxa. Nip. Pegar a bola. Tomou o HS. Haria 2. A gente tá espitando o B? Ai. Tá aqui, tá aqui, pra base. Pra esquerda. Tô indo baralho no coração, relax. Tô indo baralho no coração. Vai xuxa. Tchau. Pagou o pedágio. Tem um base, um base aqui. Varou? Carro, carro. Que isso que me varou, viado? Base de biblioteca, base de biblioteca. Dá uma seguradinha, dá uma seguradinha um pouco. Perdido. Ah, segura, relaxa, tô feliz um pouco. Relaxa. Você marca a biblioteca, Kuzão? Boa, matou minha adar. O cara vai picar banal hoje, eu acho. Dá um ponte aqui. Ah, passou o clima. 2B, 2B aqui. Que? Mais banana, 2B aqui. Mais um, cara. Mais banana, time. Ah, minha bala acabou. 10GP, 10GP. Comendo, comendo. No muro, já. Toma, meu tempo. Vai ser que isso, sabe o que acontece quando eu tô com esse respawn no meio aqui, né? Vamos ver. Escuta o barulho, escuta o barulho. Ai, não. Tô faltando DM, velho. Ah, beleza. Esse pagou o pedágio, relaxa. Esse também pagou o pedágio, relaxa. Imagina se não tivesse faltando DM, não. Caramba. Ah, o cara passou pulando desse... Caramba. Os caras me punem de novo. Ficar chateado, velho. Com o outro meio. Deixou meio. Vai repicar. Caramba, que isso. Vai repicar. Vai repicar, vem cá, bebê. Será que vai? Será que vai? Ó, vamos ver então. Vai, mano. Ai, errei, vai. Vai arreio pro cá. Opa. Grade, grade. Ah, e aí? Muito triste. Tá grade ainda, spá. Ai, meu Deus. Ai, não. Ai, não. Ai, não, cara. Ai, não. Pelo amor de Deus, velho. O José tá se rasgando, cara. Tá se rasgando, José, cara. Nossa, cego bem. Comeu, do lado. Tem um na esquerda aí. Tá cego. Tá cego dos olhos, ele. Tem um grade. Tem, 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 tem. Eu só vou baitar, velho, só. Vamos baitar, só ficar mirando aqui, só. Vem cá. Vai querer cruzar as mocas, eu acho. Ui, o Zé que agrediu, velho. Passou meio, passou meio. É, tem um meio e um... Eu tenho arma, mano. Ixi, puta, tá pegando isso. Eu tenho arma. Consegue, consegue, consegue mirar as mocas? Vai nas mocas mocas, vai nas mocas mocas. Vai nas mocas mocas. Tá chegando. Eu vou baitar pro seu, já já, calma. Vou ficar dando um tiro aqui, já já. Lurkerzinho jogando. Ai, eu sabia que ia ruxar mim. Eu sabia, eu sabia. Ai, eu sabia que ia ruxar mim. Não, cara, eu tenho caro parado. Me roubaro, ele, mano. Olha o som. Vai falar de fato no DDM, viu, velho. Mirando tá dando chicotada, não, mano. Vamos ver. Ah, lá, tá vendo? Tem, vizinho. Tô cego. Não ficou. Não ficou. Não, é, eu deporei na tia. Eip. Ah, tem o nome, meu filho. Tem desbloque, velho? O quê? Tem desbloque? Tem. O que o vizinho voltou? Ah, mata, cego, velho. Tem um bot. Ai. Pode ser colete. Não, não, desbloque no meio, desbloque no meio aí, ó. Nossa, mano, tem uma bomba, galera. O que é isso? Que susto, mano. Gente. Sabe de novo, velho. Ele tá pelando aqui, Matalha. Opa. Matou a W já, né? Vai ter um Xuxa, vai ter um Xuxa grudado aqui. Puxa. Ah, Jesus. Matou. Ai, Nip. Ai. Campa, campa, campa. Deu morto. Tô com a banana aí. Tô plantando pra vocês. Tô de tiração bizarro essa, porquês. Tô com a banana minha. Ai, general. room. Ah, tá morrendo, tá morrendo, Mat. Meu Deus. Ai, tiv� apostle. Ei, fácil, irmão. Ai, cara. Não, não. Ai, cara. Banho poxa da caosta.